O Comando Conjunto Leste do Exército Brasileiro realizou uma capacitação sobre a Covid-19 junto aos atiradores e profissionais de saúde do município. O curso tem como objetivo passar mais informações sobre o vírus, o seu comportamento e instruções de desinfecção. O Comando Conjunto Leste, que fica sediado no Rio de Janeiro, e o Comando da 4ª Região Militar, sediado em Belo Horizonte, que são responsáveis pelo Estado de Minas Gerais, eles decidiram realizar essa capacitação em diversas cidades aqui do Estado de Minas, com o objetivo de melhor preparar a população para o combate à Covid-19. Então, nessa capacitação, a gente passa alguns conhecimentos básicos, como a introdução do vírus, o conhecimento sobre o vírus, como ocorre a transmissão, o contágio e como evitar esse contágio. Além disso, a gente passa os equipamentos de proteção individual que a pessoa deve utilizar para fazer a desinfecção, os produtos que são recomendados pela Anvisa para fazer a desinfecção, vantagens e desvantagens e qual a concentração que eles devem ser usados. E, principalmente, a pessoa realizar esse trabalho com segurança. Então, utilizar o produto na concentração correta, com a proteção correta, e trazendo segurança para ela e para as outras pessoas que vão utilizar esses locais que forem desinfectados. O curso foi dividido em duas turmas com duração de quatro horas. A parte teórica e a demonstração dos equipamentos utilizados para a limpeza. Duração do curso de aproximadamente quatro horas. Na cidade de Poços de Caldas, a gente fez com os atiradores na parte da manhã e agora com instituições civis da cidade de Poços de Caldas na parte da tarde. Infelizmente, como medida preventiva para evitar a transmissão da Covid-19, na parte prática, apenas o nosso pessoal realiza essa parte prática, funciona como uma demonstração, e aí evita que outras pessoas utilizem materiais que já foram utilizados. O capitão Tiago de Castro Moraes destaca a importância do curso para os agentes de saúde do município e, principalmente, para os atiradores, que são fundamentais no combate à pandemia. É muito importante essa nossa atividade, porque com ela a gente consegue atender um grande número de pessoas e essas pessoas vão funcionar como multiplicadores desse conhecimento. Então, aqui no tiro de guerra, a gente passou esses conhecimentos para os atiradores e algumas instituições civis e aí essas pessoas, inclusive os atiradores do tiro de guerra, vão funcionar como multiplicadores. No trabalho delas, nas sessões ou nas repartições, elas vão repassar esse conhecimento. Dessa forma, a gente vai ter mais pessoas capacitadas e preparadas para o combate à Covid-19. A Rosimar é agente de endemias em Poços de Caldas. Ela ressalta a importância do curso que está sendo ministrado aqui no tiro de guerra. Sendo muito interessante, o capitão de Castro muito bem orientado, tem passado perfeitamente as orientações a respeito não só da desinfecção de ambientes, de imóveis e outras coisas, como de pessoas também, como a utilização de alguns produtos que podem estar sendo usados na desinfecção e desintoxicação de ambientes. Muito proveitoso. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.